A Liberty, a última chance da Liberty foi nessa teamfight, já que não ganhou, agora já perdeu. Ih, caralho! Eza? Caiu um raio na casa do Eza, rapaziada. Ou será que foi o Chupacu? Eu acho que caiu um raio lá e acabou a luz dele, tá? Eu acho que é mais provável um raio do que o Chupacu. A quem interessa silenciar o Eza... Pois é, rapaziada, fica aí, né? Fica aí a denúncia. A quem interessa silenciar o Eza, só pode ser o Chupacu. Caralho! Ou então pode ter sido sabe o quê? Pode ter sido o Gato Net que ele botou lá, mano. Deu curto circuito na casa. O Gato Net. Pode ter sido o Gato Net do Ezinha. Deu curto circuito na casa, pô. E ele ontem, todo feliz, rapaziada. Nossa, botei um aparelho de TV aqui de 100 reais que pega todos os canais do mundo. Eu falei, pô, isso aí é legalizado? Ele falou, é, pô. 100 reais pega todos os canais do mundo. E falou que não era Gato Net, não. Olha aqui, Chupacu. Fui pego, hein? Captura Streamer em Santos. Olha lá. Olha lá. O Milon? Olha lá. Pegaram o Milon? Pegaram o Milon? Não, o Milon tá aqui em São Paulo agora, no CBLOL. Ele tá ali, ó. Você que tá em Santos. Mas eu tô aqui também. Não fui pego. Não, você tá... Ficou duvidoso. A cena que travou a live foi duvidosa, Taezinha. Parecia que o Chupacu tava chegando.